Frente mesmo, siga em frente, olhe para o lado O agulha é seguir em frente mesmo e... Parece que pode ter alguma coisa aqui pra nós Frente mesmo, siga em frente, olhe para o lado Caralho, velho Essa bola era pra ter usado Lá no castelo, mano Lá no castelo Onde tinha um gordão no primeiro boss Naquela mulher grandona Era pra eu ter usado essa bola aqui, ó Puta que merda Isso nunca mais Nunca poderemos usar Caralho, velho Eu quero itens, pelo amor de Deus E eu tô colecionando Foto agora, virei fotógrafo Pra ter foto de passarinho, de não sei o que Caralho, velho O jogo tem hora que dá item Pra desgraça, tem hora que não dá nada Quer ver eu usando o que? Pequei os porquinhos, mano Sou matador de porcos Caralho, tô descendo pro inferno, hein Olha Eita, nós, bicho Caraca, não acaba, não Acabou Para, cara Eu fico Vou ter que avançar nos bagulhos Sem nada Eita, olha O que é isso? Quem que é esse? Não me engana! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu me saí melhor que eles. Como é isso? Espera, só um pouquinho. Por favor. Qual é a graça? Você é burro. Fala demais. Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui você não sai. É merda. Aberração. Não vá embora, ladronzinho e bom. Você não vai brincar as mãos. Mas... Leque em glória. Como faço pra sair daqui? Caralho. Sério mesmo. Eu só queria achar bala, velho. Deixe a... Deixe a... Deixe a chave do barco no barraco da mina. O Hans morreu. Então vamos ficar sem peixes por um tempo. Todo mundo sabe que a morte dele não foi acidente. Ele foi devorado por um peixe gigante com barco e tudo. Puta que pariu. Aí vai aparecer um peixe gigante. Pelo amor de Deus. Aí tá de brinques, né, meu? É, vai aparecer o peixe mesmo, velho. Já me deram bala de sniper. Por que que vamos dar bala de sniper do nada? Ai, carai. Vai dormir, hein, velho. Ah, preciso da chave do barco, tá. Deixei a chave do barco no barraco da mina. Que porra de barraco da mina é esse? Esse aqui? Vou ter que voltar lá dentro da mina? A mina que ele tá falando não é mina de mulher. É mina de... De mina de mina... Entendi. Entendi. Deensa. Dei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?